Bom dia amigo, bom dia amiga, que a graça do Senhor Jesus, que a paz do Senhor esteja aí na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, das suas filhas, que a gente possa sorrir mais, levar a vida mais leve, estar mais perto de Jesus e fazendo sempre o bem para as pessoas. Eu quero convidar você a ser um seguidor no Instagram. Se você gosta desses vídeos aqui de 3 minutos, tem outros vídeos completamente inéditos, diferentes desses, com um minutinho ali para você no Instagram. Todos os dias, vídeos diários também. Então se você não segue a gente, segue lá, arroba está escrito NT, certo? Arroba está escrito NT, segue a gente, você vai ver que é muito legal estar ali naquela rede social, vem interagir com a gente. Bom, o texto para reflexão está aqui no livro de Neemias, no capítulo 2, no verso 2, e diz o seguinte, Então o rei me disse, por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso deve ser tristeza do coração. Que coisa, hein? Um rei, você se lembra que naquela época, ele era considerado um semideus. Ele tinha o poder e o direito da vida dos seus súbditos. Ele tinha a possibilidade de mandar você viver ou morrer. E ninguém ia questionar. Então o respeito que se tinha diante de um rei era uma coisa absurda. E quando o rei era bom, era muito especial para todos, mas quando o rei era mau, era destruidor. E aqui Neemias, que era copeiro, que trabalhava diretamente com o rei, ele é abordado pelo rei dizendo assim, escute, se você não está doente, por que você está triste? Olha só, um rei observando o seu servo, certo? Um escravo, triste. Sem dúvida nenhuma, Neemias era diferente. Sem dúvida nenhuma, ele deveria ser, se não o melhor de todos os empregados, um dos melhores. E com certeza, o de maior confiança. Para se perceber a tristeza no semblante e se preocupar com isso. Querido, quando nós fazemos bem o nosso trabalho, quando a gente faz as coisas com muita dedicação, quando a gente trabalha não só pelo salário, mas quando a gente trabalha pela empresa, quando a gente trabalha para prosperidade, para que tudo ande bem, as pessoas percebem que o nosso trabalho é diferente. E com isso, todo Israel foi abençoado depois do decorrer da história. Que Deus abençoe você, que você seja um excelente funcionário, um excelente profissional, e que isso faça diferença na vida de muita gente. Que Deus abençoe você, vamos juntos orar. Quando o Pai nos ajude a termos excelência em tudo o que fizermos, e que assim o teu nome seja honrado e glorificado, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus abençoe você,